Natália Raíssa, boa tarde. Tudo bem, Natália? Boa tarde, tudo bem? Natália está fazendo um programa direto com a gente, né? Desde o começo da bater esse papo aqui. Mas é bom, né, Natália? Natália, veja bem, nós estávamos assistindo ainda há pouco a Rita Matos, né? E você vê que ela estava entrevistando uma moça e a palavra empreendedor, empreendedora está em moda, né? Sim. E sem que nós percebessemos, ela falou, né, mulher? Eu queria ser uma empreendedora, eu queria empreender. Sabe como é que você vai empreender? Do jeito que a Natália vai falar para você. Até remor. Fala aí, Natália, como é que essa senhora pode empreender? Fala aí. Através do microcrédito do CEAP. Boa tarde. Então, você que é empreendedor, né, pode encontrar a solução, né, para o seu negócio com o CEAP, com o crédito, né, para o seu empreendimento. Então, as linhas de crédito, elas vão desde para o seu negócio até para a sua residência, né? A gente tem várias linhas de crédito. E pode ser tanto para empreendedor quanto para não empreendedor, né? Que são as pessoas que têm renda comprovada, que são os aposentados, pensionistas, né, assalariados. Sim. Então, a gente consegue atender aí uma demanda muito grande. E assim, a gente vai ter uma grande novidade agora no mês de março, né, o mês da mulher. Dia 7 de março é o dia internacional. Exato. E o CEAP, né? Que novidade é essa? É, vai vir aí grandes novidades logo, logo em breve, né? Sim. A gente vai estar aqui divulgando. Olha aí. E a gente quer estar cada vez mais promovendo, né, o empreendedorismo feminino, né? Então, a gente tem muitas novidades para vir por aí, viu? Atenção, mulherada, dia 7 de março, ligado aqui daqui para frente com a Matara, que ela vai soltar aí essa dica para você que é mulher, que quer empreender, que tem seu negócio, que na verdade quer crescer, quer buscar uma grana. Essa grandinha que o CEAP, através da doutora Cláudia, que fundou essa instituição há mais de 32 anos, ela faz esse empréstimo através do cadastro, analisa a vida da pessoa financeira. Esse cadastro, esse contato futuro empreendedor ou futuro empreendedora, Natália, com o CEAP, uma coisa rápida para acontecer logo e definir as metas? É muito rápido, né? É você que está interessado, pode entrar aqui em contato com a gente, né? Com a Mara ou com 0800. A Mara, sim. Já vou passar o contato. E o nosso assessor vai em louco, né? Vai até o seu local de trabalho, sua residência, né? O CEAP vai ao encontro da pessoa. Isso, vai ao encontro e fazer toda a análise, né? Documentação, fazer aquele atendimento físico, né? Atendimento mais especializado. Isso já se for empreendedora, né? Já se tiver um negócio funcionando. Isso, e se for com a residência, se tiver... Residencial. Residencial também. É a mesma coisa, vai na residência, né? Isso, marca direitinho, faz o agendamento com a gente e o assessor faz todo um atendimento especializado, né? E a gente sempre fala aqui, né? Que o nosso crédito, ele é um crédito produtivo e orientado, né? Porque tem assessoria aí do nosso agendamento. Para pregar o dinheiro que foi emprestado de uma maneira racional. De uma maneira racional e também até, às vezes, na residência, né? Porque tem muitos casos ainda, né? Que as pessoas ainda não priorizam a questão do saneamento, né? E, às vezes, quer fazer um outro compartimento da casa que, às vezes, tem uma certa outra prioridade, né? Sim. E aí, com a ajuda ali do assessor, a gente vai conseguir identificar e fazer uma melhor orientação. Né? Então, inclusive, no último estudo que saiu aí da Trata Brasil, né? Mostra que a gente está aí com 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. É, besta mesmo. E 35 milhões sem acesso à água tratada. Olha aí. E sendo que mais de 47% desse esgoto, né? Que é recolhido, não tem esse tratamento. Esses desertos, né? Então, muitas pessoas ainda precisam de uma fossa, né? Precisa construir ali um banheiro, ter uma água de qualidade. Tem muita gente que não tem água encanada ainda, Zé. Então, a gente está aí... É triste no século XXI acontecer isso aí. Inclusive, essa semana, a gente está recebendo um depoimento de uma cliente mandando, né? Muito feliz, assim, muito emocionante. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Sim. A cliente agradecendo por ter água encanada. E ela carregava com balde na cabeça, né? Olha aí. E ela já é idosa, né? Uma idosa já há mais de 70 anos. Sim. Tendo que carregar água na cabeça, com balde de água. Ela está na água na cabeça, é só o Mocê do Carnaval. Acabou isso aí. Pois é. Isso foi lá em Viana, né? Em Viana, sim. Sim. E o CEAP foi lá? A nossa assessor foi lá, explicou para ela como é que ela poderia fazer. Atenção Viana, nós estamos aí ao vivo. E aí ela conseguiu fazer, eu construí o poço dela de 4 mil reais, foi o poço dela, né? Olha aí. Na profundidade do local. Olha aí. E ela conseguiu agora ter a sua água aí dentro de casa, ter mais conforto. Então, é a água assim que a gente vem transformando aí aos poucos, né? Essa realidade. E a água de poço, você toma até de torneira, né? Porque é uma água limpa e pura, né? É. Quer dizer, ela foi procurar, o assessor do CEAP foi ao encontro dessa senhora em Viana. Olha que história bonita isso daí, ó. Parece um conto de fada, né? Falou com a senhora com mais de 70 anos, cavou um poço, cavaram um poço. O CEAP deu toda a assessoria, né? Para cavar o poço. Exato. Rapaz, a função social do CEAP é uma coisa fantástica, é linda a função social. E hoje ela está feliz com água, para ela, para os filhos, para os netos, não é não? Rapaz, e até o depoimento dela, você tem que depoimento? Vou mandar para você. Bota para nós publicar na segunda-feira aqui, né? Tá bom. E, inclusive, ela estava passando com um balde de água na cabeça, ele conseguiu identificar e falar dessa oportunidade, né? Ah, ele obcevou. Porque ela não ia ter esses 4 mil reais para pagar logo, né? De uma vez, para fazer esse poço. Então, no CEAP ela consegue fazer o pagamento parcelado, né? Nas prestações que ela, que fica leve para o bolso dela. E ter agora a água, não vai mais, né? Carregar. Agora ela vai produzir, vai poder pagar, dividir em parcelas suaves, né? Exatamente. Olha, você está vendo a função social do CEAP? Olha, por isso que nós estamos batendo aqui na televisão, já há um tempo atrás, sobre essa função social do CEAP, que é um órgão que tem 32 anos, né, Cláudia? 32 anos, cara. E oferece. E esse mês agora de massa a gente vai fazer 33. 33 anos, que é o presente do CEAP para você que é mulher e que tem novidade, segundo a Cláudia. A Cláudia não quer adiantar aqui agora. Ela quer adiantar nas próximas. Tem que chegar o mês, né, Cláudia? Tem que chegar o mês para dizer qual é a novidade aí. Então, que legal. Olha, não esqueça aqui, bota o telefone da Mara, 2107, Dion, 3027. É muito importante você entrar em contato com a Mara. 2107, 3027. Para que você possa marcar lá o seu encontro. Alguém vai, o assessor do CEAP vai, assessor, dê crédito, né? Vai ao seu encontro, vê o seu problema, analisa a sua situação de vida. Olha o aspecto social e psicológico que o CEAP faz com as pessoas. É muito interessante isso daí. E eu fico emocionado ao ouvir o depoimento desse e ver. Por isso que a gente bate nessa tecla. Vamos continuar mostrando para o povo o que o CEAP tem de grandeza para você. É muito lindo. E é o encontro dos nossos irmãos que precisam das mãos do CEAP. É verdade. E cada vez mais a gente tem conseguido conquistar aí muito sucesso através dos empreendimentos. Que esse foi o nosso grande objetivo. Fazer com que o empreendimento ele cresça, ele se fortaleça. E assim a gente consegue fomentar a economia. Porque a gente vê que está bem parado esse ano de 2022. Mas estamos saindo. Estamos saindo. E aí o CEAP está justamente aí para ajudar com o microcrédito, ajudar no seu negócio, ajudar na sua residência, na sua saúde. Pronto. E é isso. Olha, viu? A Natália está sempre aqui, em segundas e quarta. Olha, a Natália, qualquer... Por exemplo, eu queria falar com a Natália. Faz o seguinte. Liga para a Marra, 2107-3027. Que a Marra lhe encaminha até a Raíssa, sabia? É. Olha, tal, tal, tal. Ela vai lhe encaminhar para a Natália Raíssa. Que ela vai lhe dar uma assistência para você resolver sua situação de um poço, de uma cozinha que está toda com problema, está com vazamento, um banheiro que está com a descarga ruim. Uma série de problemas caseiros que o CEAP está de braços abertos para lhe receber. Natália, que bom o papo de hoje. Gostei, né? Olha, você... Eu estou aqui. Você foi fundo, 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 nesse assunto aí dos problemas sociais. Água, principalmente. Água, principalmente. Esses dados que a gente vêem, não sou eu que estou dizendo, né? São estudos que provam isso. Olha, então... Sim, continue. Essa é a hora. É. Essa é a hora de investir. Olha, quem está nos assistindo agora é o doutor...